Olha, gente, a polícia foi acionada para conter uma briga entre padrasto e enteado. Isso aconteceu em Paranaíba. Olha, o fato aconteceu por volta das 22h50min de ontem e de acordo com as informações policial, uma equipe de força tática da Polícia Militar foi acionada a comparecer ao bairro de Lourdes, onde segundo a denúncia, possivelmente estaria ocorrendo uma briga de faca entre padrasto e enteado. No local, os agentes encontraram os envolvidos e, de acordo com relatos, o casal, o homem de 24 anos e a mulher de 36 anos estariam fazendo uso de bebida alcoólica desde o início da tarde, o que causou em uma discussão entre o casal, onde o enteado, o homem de 20 anos, filho da mulher de 36 anos, entrou no meio do conflito, entrando eles em via de fato com seu padrasto, causando lesões em ambos. Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.